Enviei você para um casamento real com algumas instruções bem simples. Não causar um incidente internacional. Oi, como vai? Você já fez algumas coisas muito estúpidas na vida, mas isso... Foi a cereja do bolo? O Henry me empurrou. Uma vontade que no momento compartilhou. O que eu preciso é um bom e velho controle de danos. A Casa Branca e o Palácio vão publicar uma declaração conjunto. Você só pode estar de sacanagem. Você pode odiar o príncipe. O meu acordo de sigilo é muito maior do que o seu. A sua palmilha é de aumento, querido. É melhor você agir como se ele fosse o sol e você estivesse com deficiência de vitamina D. Já pensou no que vai dizer ao mundo para convencer de que somos apenas amigos? Eu amo passar tempo com esse cara. Nunca mais precisaremos nos ver. Você vai ter que aparecer na minha festa de ano novo. Eu fiz alguma coisa errada? Já imaginou quem seria se fosse uma pessoa anônima no mundo? Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Meu Deus, você é muito lento. Pare de ser convencido, Vossa Majestade. É Vossa Alteza Real. Querido Alex, eu sinto sua falta. Bom dia. Nós estamos em um hotel, um festado de repórteres. E se alguém ouvir saindo desse hotel, eu vou separar a sua cabeça do seu corpo. Vossa Alteza Real. Você precisa descobrir se o que sente por ele é duradouro. Você ama ele? Que diferença faria se eu amasse? O príncipe Henry pertence à Inglaterra. A gente pode achar um jeito de se amar nas nossas próprias condições. É como se tivesse uma corda presa no meu peito e ela estivesse me puxando na sua direção. Com sorte, conseguiremos passar a noite sem mais escândalos. Oi? A noite é uma criança, mãe. É porque... É que é uma criança. Departado de pornografia a cerca de A20. Eu acho⁉... É que era uma criança que era o outro e o outro e a uma criança.